O Senado, quando aprovou a autonomia do Banco Central, ele estabeleceu alguns critérios para que o Banco Central seja autônomo. Um deles é cuidar da inflação. Outro é cuidar do crescimento e cuidar do emprego. E ele, até agora, tem cuidado pouco, porque ele estabeleceu uma meta que, pelo fato dele não atingir, ele aumentou o juro de forma exagerada. Não existe hoje nenhuma explicação, nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica do que você quiser pensar para que a taxa de juros esteja a 3,75, porque nós não temos inflação de demanda. Se aumentava o juro quando você tinha uma demanda crescendo, precisava reduzir a demanda. Não tem um setor da economia, a não ser o setor financeiro, não tem um setor da economia, seja das grandes empresas, pequenas empresas, médios empresas, pequenos varejistas, grandes varejistas, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros, que ninguém pode captar dinheiro para investir a 14, 15, 16% de juros. As pessoas vão quebrar. Então, é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive, com a inflação. A inflação em 12 meses está menos que 5%. Por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Agora você tem um cidadão, que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, e mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? O dinheiro tem que funcionar e girar na mão de muitos milhões de brasileiros para que a economia possa crescer. É isso que esse cidadão do Banco Central tem que entender. O dinheiro tem que circular. E para o dinheiro circular, o juros tem que ser baixo.